Seja bem-vinda no país de Angola, estás aqui a conviver com a família, sim, depois. Isso aqui são frutos das saudades que sentimos. Mas sentiste saudades? Muitas. Uau, que bom. E como é que te sentes voltar para cá? Fala aqui o irmão Angelino Pena, no canal da Anence Uambo. Estamos aqui na fazenda do município do Bocóio. Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos a um vídeo aqui no canal. Hoje vamos na nossa fazenda, passá-la o dia. Eu não sei o que nos espera, porque desde 2019 que não coloco o pé aqui. A fazenda fica na comuna do Montebello, município do Bocóio, província de Benguela. E já entramos, e essas casas que vocês estão a ver aí, tudo fazem parte do Montebello. E bom, não é um município muito bonito, mas é muito importante, porque a maior parte do ananás do país se produz aqui. É uma terra, é a terra do ananás, assim nós chamamos. E bom, as casas são assim, não muito desenvolvidas, mas também quando se tem uma população com sonhos reduzidos, as casas, as metas todas acabam por se reduzir. Mas as pessoas vivem mesmo aqui, aproveitam do bom e do melhor. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, espero que gostem e possam se inscrever. Já chegamos na fazenda, agora a desfrutar. Nós vamos com a lança, não é? Nós vamos. Nós vamos. Ah, vamos andar com o que? Com a lança. Ah, isso sim, posso. Não tem coisa, não tem coisa. Não tem coisa, não tem salva. Não vai? Vamos, vamos, vamos. Temos que experimentar, a vida é isso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquele que se atira, o banco se atira, vai lá bem longe, para experimentar a morte, né? Quando em cima se atira, se atira. Com paraquedas. E paraquedas. Como é que nós negros não podemos? Vamos começar aqui? Já vamos começar aqui, para depois subir. Vamos começar como assim. Vamos subir primeiro. Vamos voltar. Vamos subir primeiro. Hã? no futuro vamos ter clientes no futuro ainda ficam os cabritos e penas penas os cabritos ficam aí pessoal chegamos aqui na fazenda ainda não está em funcionamento essa parte da hospedagem mas já se produzia ananás laranja banana o que mais se produz aqui penas? milho também tangerina, feijão, mandioca todos os tipos de legumes e verduras e tem os animais aí nesse estábulo aí rica e saudável e as casas ficam lá essa aqui é a casa principal onde vai? aquele restaurante é o restaurante onde vai ficar a recepção também e os quartos ficam separados assim os quartos ficam separados assim, no meio e lá no fundo deve ter outro lado também deve ter outro e a pessoa vem relaxamente e dá para descansar e aqui também não tem internet tem, mas a internet não é boa mas já gente aí é o estábulo onde ficam os animais tem porcos só que nós não estamos a ver a entrada eu também não sei onde que é não estou a ver mas tem porcos tem cabritos tem vacas mas as vacas que não estão aí tem vacas também então vamos lá voltar vim aqui com a minha irmã lá no fundo o pen aí a minha cunhada lá a caminhar junto com o meu irmão combinaram vocês? combinaram o quê? a camisa casamento amando aí nas canas eu não mastiguei nenhuma cana eu estou me morrando os dentes também já não estão bons eu também vou baixar eu também vou baixar eu acho que sim ele é pequeno eu acho que sim ele é pequeno eu acho que sim a camisa eu acho que não é a camisa eu acho que é eu não vou eu não são eu acho que sim eu não vou eu acho que é eu não vou Comigo é obrigatório. Querendo não, vai ter que beber. Isso é ouro. O capote é meu. Não, não há nada mais. Eu não soube, eu estou fazendo esse jeito em casa com a mãe. Eu não soube, eu não soube. Não soube? Não é muito tempo. Ainda não sabe o que é água. Olha, o que você vai falar? Veja que você não bebeu, não bebeu. Bebe, mas está. Todo ser vivo. Não bebeu, todo ser vivo. Você vai falar que todo ser não bebeu água. Existe um ser que não bebeu água. Está bebendo? Está bem, uau. Vem, toma bem. Gostaria? Vem lá, por favor. Vem lá. Vem lá, por que você vai casar aquele pai? Vem lá. Olha. Abre a boca para ver. É esse mesmo? Vem lá. Vem lá, ele quer. Vem lá, ele está bonitinho. Que fofo. Vem lá, não. Vem lá, não. Vem lá, não. Vem lá, não me gosta de animais estranhos. Vem lá, não me gosta de animais estranhos. Vem lá, não me gosta de animais estranhos. Vem lá. Olha o amigo dele, o meu bico. Não, não me importa. Não, não. Vem lá, esse não é tipo pessoa que me engorda já. Vem lá, depois sai sozinho, né? Não, eu nem sei. Ela está sendo tão confortável. Está meia só, não é só. Oh, o papá não vai. Aham. Não morreu, né? Ah, está muito bem. Eu estou preguiçando. Eu estou pegazinho. Dormem aqui. O senhor não tem contato grande, está bem? Aqui não. Ah, não tem mais. Tipo é gato. É bonito. A cabeça é até bonito, pequeno. E o leão também. É pequeno. O leão parece pequeno e já morde, não? Mas não, ainda não morde. Está tipo um gatinho. Um boco. As pantoneiras estragando aqui. Agora vamos aonde? Vamos lá embaixo, vamos nadar no coiso. Vamos andar de lança. Primeiro as meninas. Mas essa coisa aí, se é lança, sei o que. Quem comprou? O que vamos andar quando? Xê. Aqui é muito bonito. Sempre a subir. A foto do pai publicou. Ele ia andar com o que? Com o mambo. Vamos andar com aquela. Fazenda. Não. Onde passamos ontem? Vamos ver, está bonito. O pai está com o coiso, está usando as mesmas cores. Então agora vamos no lago. Vamos andar de coiso. E lancha, não é? Vamos andar de lancha. Vai ser muito bom. Essa é minha primeira vez também andar de lancha. Nunca andei numa lancha. Se eu me afogar com o pedeliz. Tem sete metros. Eu não sei nada a pena. Não, aquilo não afogar. Agora é que o peixe fora o coiso. E os quatro daqueles que tinham construído, como é que ficou? Dois peixes na subaitão. Me dá um filho mais. Hum, só tenho um gordo. Aquele gordo está gordo já, porque não é bom. Não dá filhos grandes? Não, eles não abatem. Vê se tem um que abatem. Vê se tem um feno. É o que? Peixe? Não. Uau. Querido. Seja bem-vindo de casa. Obrigada. É. Aqui é a varanda. Esse aqui é o quarto. Lá é a cozinha. Para trás, mais para trás. Esquentador, disse assim. É só que por enquanto está fechado. Nós vamos dar a volta para andar neste canoa. Está bem? Quando se terminar vai ficar muito lindo, hein? Espera. E vai terminar, mamãe? Não. Quando limparem, mesmo. Deixa de fumar, mamãe. Quando limparem, mesmo. Vai estar muito lindo. Me esperen. Muito lindo mesmo. Gostei, pai. Gostei. Me esperen. Não. Não vamos cair, né? mano e a papá tomando a chave amor pega esses mãos na água eu também quero andar vou me deixar minha filha você não vai afundar basta pega na corda como para ter equilíbrio vira vira para manter o equilíbrio isso vai ser uma razão pela qual a gente vai terminar nos empurram só faz favor vamos a chamar Francisca dá bem que tu me chamará você dá medo você quer ir remar? eu quero remar, como é que se remando? remando e como é que se remando? se remando? não tem ninguém de estrada não tem ninguém de estrada vamos se furar aí não tem ninguém de estrada deixa ele solar a frente já retira mais foto não vou não entendo? espera aí acima não é para trás como é que se vai para frente? entra você está morrendo assim espiritual A CIDADE NO BRASIL Sim, depois Isso aqui são frutos das saudades que sentimos Isso Que bom, quão bom Desfrutar a vida Aproveitar o máximo Agradecer a Deus por tudo Diga mesmo que cuidou A CIDADE NO BRASIL 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 Uhum A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL